Primeiramente guarde suas armas Já me machucam tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa liga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem batéria, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dobro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dobro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, não tem vítima Não tem batéria, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dobro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dobro Você com raiva da minha cara e eu só com um beijo dobro Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse procurando um corte São dois corações disputando quem é mais forte Cleiton Music, o baiano estourado E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente Dessa vez não vai ser diferente Cleiton Music, o baiano estourado Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Volta Te peço então 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 volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Da gente Dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Minha menina, eu te peço então volta 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 Cleiton Music, O Baiano Estourado Oh, baby Teu cheiro tá no meu cobertor Tu não sai da minha mente, não Brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tu sentando, rostoso com óleo Bandido dizendo para, não para Tu gemendo com óleo Amanhoso pedindo pra me dar Tapa na tua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, te amar de safada No espelhado Nós dois voados É puxão de cabelo É tacão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, chamar de safada No espelhado Nós dois voados É puxão de cabelo É tacão na raba Fazer amor Tu sentando, rostoso com óleo Bandido dizendo para, não para Tu gemendo com óleo Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, chamar de safada No espelhado No espelhado É puxão de cabelo É tacão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Te beijando a boca, chamar de safada No espelhado Nós dois voados É puxão de cabelo É tacão na raba Clayton Music, o baiano Estou dado Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco, ela tá encostando Sabia que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É o marinho E o conto ver Clayton Music, o baiano Estou dado Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabi que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido 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 Você nunca me bloqueou